Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariella Maia. Eu fiz a manutenção aqui desse canteiro e acabei não mostrando para vocês, o celular estava carregando, mas vou mostrar aqui o resultado. Aí eu vou fazer a manutenção do outro canteiro, aí eu mostro para vocês, foi exatamente a mesma coisa que eu vou fazer lá, é o que eu fiz aqui. Eu podei algumas plantas aqui, a Ixora, eu não podei porque é uma planta que tem um crescimento muito lento, então como ela está do tamanho que eu quero, eu não fiz poda, mas eu podei os hibiscos, os três. Aqui a Ruelia nem era para ficar aqui, mas eu tirei mudas, plantei no vaso e mesmo assim ela brotou aqui. Então eu vou deixar, ela não passa muito dessa altura, então nem podei. Essas manchinhas brancas que aparecem na planta, é normal, é característico dela, sempre que eu mostro, alguém pergunta o que são essas manchas brancas, mas isso é característico da planta mesmo, não é doença, de acordo com ela ficando mais velha, vai surgindo esses pontos branquinhos na planta, mas isso é normal dela mesmo. A grande maioria está aparecendo, essa daqui está bem cheia, mas isso é normal, tá? Não é doença não, é próprio da planta. Aí a forração é com abacaxi roxo, na verdade o abacaxi tricolor, azaleia branca, estava extremamente feia, então eu pudei tudo, deixei esses brotinhos aqui que tem na parte de baixo. Vamos ver se ela se desenvolve, né? Aqui a rosa, eu pudei também, ela quase não floresceu esse ano, né? Normalmente ela fica florida no inverno e na primavera, mas esse ano ela deu uma ou outra florzinha, bem pouquinho mesmo, tinha muito galhinho seco, estava bem feia, então eu pudei, deixei só esses brotinhos na parte de baixo. E aí ficou uma distância grande entre a azaleia e a tomberge. Então eu plantei essa muda aqui de camarão amarelo, está cheio de praga, está cheio desse pulgãozinho, vou fazer uma calda de detergente no final do dia e vou aplicar nele. Plantei ele aqui, é uma planta que cresce até um metro de altura, então ela vai preencher bem aqui esse espaço, né? Ficou realmente uma distância muito grande, né? Depois que eu pudei ali a azaleia, eu vi que estava muito longe, né? Porque ela tinha um galho que estava indo para cima da tomberge, né? E eu tirei e ficou um baita de um espaço. Só que a tomberge eu pudei bem drástico, mas bem drástico mesmo, ela estava bem feia. Quando ela brotou, depois da poda do ano passado, ela ficou linda, ficou um arbustinho bem cheinho, ela floresceu bastante esse ano. E agora ela já estava bem feia, com pouquíssimas folhas, né? Então eu já fiz a poda aí bem drástica para ela se recuperar. Quero manter as plantas com porte um pouco menor, por isso eu estou podando bastante, eu estou podando bem baixinho, para que elas não cresçam tanto, né? De um ano para o outro, né? Para tentar manter elas menores mesmo. Aqui eu quero que elas cresçam até um metro de altura. Então, quanto menor eu podar, melhor vai ser, né? Tanto ela vai brotar bastante, quanto vai ficar com porte um pouquinho menor, né? Porque aí não vai dar tempo de crescer tanto em um ano, né? Aqui a barléria eu tirei bastante, ano passado eu tinha tirado aquele galho ali, ó. Essa parte aqui eu tirei no ano passado. E tirei aqui embaixo também, né? Aí, agora eu podei aqui na parte de cima, tirei bastante, deixei esses brotinhos que tem embaixo, ó. Aí ela vai dar uns brotos aqui, bem baixinho mesmo. Aí eu fofei a terra, coloquei esterco e replantei as tradescântias, né? Essa parte mais seca da grama, tudo estava coberto aí com abacaxi roxo. A parte de dentro lá também, já comecei a fazer as podas, mas ainda não dei manutenção nos canteiros. Quando for fazer lá, eu compartilho com vocês. Aí eu vou fazer, agora vou fazer a manutenção do canteiro do outro lado, né? Aqui da calçada, que também já está precisando. Vou fazer praticamente a mesma coisa, né? Algumas podas diferentes eu vou fazer também, né? Igual o jasmin manga, preciso fazer uma poda de formação, né? E também as dracenas, né? As pleomeles também vou fazer uma poda, pra deixar elas mais compactas, né? Aqui as buganviles estão bem desajeitadas. Vou fazer uma poda nelas, mas não vou podar drástico, não. Aqui nem todas as plantas eu vou podar, na verdade eu vou podar drástico. Só a lamanda amarela, que está muito comprida. Eu quero ela como arbusto, né? A lamanda é uma trepadeira, mas eu quero ela como arbusto. Aí eu tirei aqui uns galhos no jasmin manga, tirei um ali e outro lá em cima, pra ele não ficar tão aberto, né? Ele está feio, está meio desengonçado desse jeito, né? Não vai ficar uma arvorezinha bonitinha não, mas por enquanto é isso aí. Essa dracena aqui, que é a pleomeli verde, eu vou podar ela bem aqui, um metro e meio mais ou menos de altura. Olha como ela está alta. Eu podei ela ano passado, por isso eu vou podar mais baixo, ela cresce muito. Aí aqui a pleomeli variegata, também vou podar com um metro e meio, mas só que ela tem quatro galhos. Eu vou tirar dois, vou cortar aqui, ó, pra eliminar esses dois galhos e deixar só esses dois aqui. Mas com um metro e meio de altura. Aí o tanto que ela crescer em um ano vai ser suficiente aí, né? Pra ficar bonito aqui nesse espaço, né? Eu já venho podando essa dracena já há um bom tempo, mas nunca fiz uma poda tão drástica igual vou fazer agora. Jasmine manga eu estou cortando, cortei um galho aqui, vou tirar esse aqui também e vou tirar aquele de lá. Vou deixar ele bem menor, né? Mais compacto, porque são dois, né? Dois jasmin manga juntos, então eu preciso podar pra que eles fiquem menores, né? O Silvano tá cortando ali a pleomeli e aí você me acompanha aqui nessas manutenções pra você ver como é que eu faço. Baby, you give me ice and five. You give me wind and rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me ice and five. You whip up my appetite, don't leave me high and dry. Oh, I don't wanna jinx it, baby. I can't drink myself back the spine. Don't wanna overthink it, baby. Just drink your body and mine. Baby, you give me ice and five. Baby, you give me ice and five. You give me wind and rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me ice and five. Baby, you give me ice and five. You whip up my appetite, don't leave me high and dry. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Bom, eu podei tudo que era para podar, tirei as tradescântias, agora estou colocando ali o esterco Eu joguei um pouquinho de água porque a terra estava muito dura Aí afofei a terra, coloquei ali bastante esterco e vou fazer a mistura da terra ali com o esterco Para fazer o plantio das mudas de tradescântia Tchau 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 E esse foi o resultado dessa manutenção Ficou bem legal, a grama está bonita, está precisando cortar Não vou fazer o corte dela agora, ainda estamos no inverno Então se eu cortar vai demorar bastante para crescer Então eu vou deixar o corte da grama mais para frente Aqui eu não cortei, não podei a moussa ainda branca porque está florida Podei a lamanda amarela bem drástico, quero deixar ela se desenvolver mais como um arbusto Mil cores, eu não podei porque as formigas já estão cortando Essa calícia, calícia não, a califa, eu tirei só o galho maior E as buganvilhas eu fiz uma poda de formação Não gostei, mas é... Não gostei porque ficou desengonçada, né? Mas assim, se eu fizesse uma poda drástica Ela ia brotar vários galhos muito fortes, vigorosos Aqueles galhos que crescem retos, né? E eu não quero que ela cresça assim Eu quero que elas se desenvolvam como uma cerca viva Então eu vou fazendo podas de formação Jasmine manga, podei bastante, olha Agora dessa forma aqui ele vai ficar mais compacto E vai ter espaço para desenvolver os dois, né? Aqui eu tenho o vermelho e o branco Lá do outro lado eu tenho o rosa e tem o outro que nunca floresceu E eu não sei ainda que cor ele é Mas o canteiro ficou assim, ficou ótimo Sobrou bastante muda de abacaxi tricolor Que eu vou utilizar para fazer a forração no canteiro do lago Que não tem ainda, né? Então assim, eu quero preencher todos os canteiros com a forração, né? Por enquanto estava só com bordadura Então como já rendeu bastante mudinhas Eu vou usar agora como forração E eu acho que vai dar para colocar em todos Aí por enquanto é isso aqui Agora vamos acompanhar o desenvolvimento delas, né? E muito obrigada a você que me acompanhou até aqui Se gostou do vídeo não esquece de deixar o seu like De se inscrever no canal Ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos Lembrando que todos os dias às 18 horas Tem vídeo novo no canal E eu espero sempre contar com a sua presença Se você quiser ser um patrocinador do nosso trabalho Clique no valeu e faça a sua contribuição Até lá! Tchau!